Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse acessório aqui ó, que facilita pra caramba a vida de todo mundo que trabalha com maquiagem. Vamos lá! Oi gente, tudo bem? Pra quem tá chegando agora aqui ao canal, seja super bem-vindo, eu sou a Cris Cardoso. Se você já trabalha com maquiagem profissionalmente, esse vídeo aqui vai valer teu like no amor, tá? Porque pra você eu acho que não vai, não vai acrescentar muita coisa. Agora, se você tá começando a se interessar por maquiagem, ou já trabalha com maquiagem, mas há pouco tempo e não conhece a plaquinha de metal, aí você fica comigo, porque eu tenho certeza que você vai aproveitar esse conteúdo. Vamos tabaiar que faz o que a gente vê, né? Pra que que serve essa plaquinha? Basicamente ela é o apoio que o maquiador usa pra conseguir manipular os produtos aqui em cima e daqui fazer a aplicação. Seja em uma cliente, seja, como no caso de um fashion show, em 15, 20 modelos diferentes. E a gente consegue ter muito mais higiene e muito mais economia de produto. Eu peguei hoje pro nosso vídeo a minha plaquinha da Macrylan, ela vem nessa embalagem aqui de plástico. E ela é basicamente, ó, uma estrutura bem fininha, tá vendo? Você encontra... Essa daqui é meio retangular. Mas você encontra plaquinhas que são quadradas, você encontra plaquinha sem esse buraquinho aqui, que parece uma paletinha de pintura. E você encontra de vários tamanhos, de várias formas. A minha, inclusive, veio com uma espátula, é um kit, né? Ela vem assim, ó. Deixa eu colocar aqui pra você ver. Vai dar reflexo do meu armarinho lá. Mas enfim, ela vem com essa espátula. A minha veio aqui dentro, nessa embalagem da Macrylan. Aqui atrás tem umas instruções. Mas você acha, assim, de várias marcas. Não é caro. Eu paguei, acho que, menos de 20 reais na minha, inclusive. Tá sem preço aqui, mas acho que foi R$14,90 que eu paguei, tá? E aonde a gente usa essa plaquinha? Por que que é legal ter essa placa? Pra quem faz fashion show, pra quem faz maquiagem em fashion week, ou pra quem maquia aquele bando de gente, tipo, casamento, você, de repente, que tem três, quatro amigos que sempre se maquiam juntas pra evento, festa, etc. Eu acho que a placa é um acessório muito útil por algumas razões. Inclusive, razão de saúde. Não é só economia ou aquela firulinha de produto, como aplica. Não, é saúde de verdade. Primeira coisa, essa espátula aqui, ela serve pra que a gente não tenha contato dos dedos com o produto na hora de manipular esse produto na plaqueta. Você pode, por exemplo, pegar o batom bala, pegar um pouquinho do batom bala, ou pegar um pouco da base, usar essa pontinha da espátula aqui como um medidor, aplica aqui em cima, e aí com a própria espátula você faz a sua misturinha, ou no caso do batom bala, né, você faz a raspagem, joga aqui e daqui você pega o seu pincel descartável e aplica. É o jeito mais bacana que tem, mais profissional, pra quê? Pra que os seus pincéis de dia a dia não entrem em contato com uma boca, depois com outra boca, depois com outra boca, tá? Bom, você vai maquiar quatro, cinco pessoas, seja em evento, seja em fashion show, ou de repente na tua casa também que você vai misturar aí teus produtos com as das amigas. Você vai depositar o produto aqui na plaquinha e da placa você aplica. Com esse procedimento você consegue alguns benefícios. Primeiro, você evita o contato do dedo com o produto e contaminação. Você vai pegar o teu tubo da base, em vez de você abrir a base, tacar o dedom aqui, ou jogar o produto no dorso da mão, você vai aplicar esse produto na placa, e da placa você vai trazer pro rosto. O que a gente ganha com isso, gente? A gente ganha temperatura do produto fiel ao que tá no tubo. Não tem aquele impasse do tipo, ah, não passa o dedo, porque o dedo é condutor de calor, aí você passa o produto no rosto, já altera, enfim. Aquelas coisas, tem sempre aqueles dois grupos que a gente já conversou. A turma que aproveita a condução do calor pra sedimentar melhor o produto, selar, e aquele outro grupo que fala que detona a maquiagem. Então pelo sim, pelo não, você vai ficar aqui com o teu produto fielzinho, porque a placa tem uma temperatura mais pra fria, né? Então ela vai ficar aqui com o produto bonitinho, e daqui você aplica com o seu pincel, sua esponja, ou o seu pincelzinho descartável, enfim. O que você tiver de acessório aí pra usar. Quando a gente coloca essa base ou corretivo aqui na mão, e vai daqui passando pro rosto, além de ter essa questão do calor, da transferência, tem o desperdício de produto. Porque você, na hora de fazer as misturas, ou de aplicar aqui com o pincel, você vai espalhando produto na mão, espalhando produto na mão, e aí quando você vê, ficou metade no teu rosto, metade na tua mão. Na placa isso não acontece, porque você consegue usar absolutamente todo o produto. É muito mais fácil e econômico também. Você tem um terceiro ponto, e esse ponto vale muito pra quem faz misturinha em casa. Nem sempre a gente consegue fazer uma mistura e que dê, que seja a quantidade pro rosto todo. Às vezes a gente coloca dois tons de base pra chegar num tom ideal, eu sou mestra pra fazer isso, e antes da placa, o que que acontecia? Eu tinha que ficar acertando, porque é meio difícil você saber exatamente a quantidade que você colocou, exata, né, de cada tom pra poder fazer. Daí fica um pedaço meio manchadinho, você tem que ficar retocando por cima. Com a placa isso não acontece, porque você pode pegar, por exemplo, a própria espátula, e aplicar a quantidade que você quer aqui. Daí você já vai saber a quantidade de cada tom que você usou, mistura com a espátula, e depois você só passa e aplica. Vai precisar fazer uma segunda, terceira camada pra terminar de cobrir? Você já sabe a quantidade de produto que você tem pra usar, tá? Então, assim, eu acho que a placa é show de bola pra todo mundo, mesmo que não seja galera profissional. A manutenção dessa plaquinha é super fácil, porque você terminou de usar tudo, eu normalmente pego um lencinho, pode ser um papel higiênico também, retiro o excesso, que quase nunca fica, porque a gente consegue aproveitar muito mais o produto aqui em cima, tá? Então eu retiro esse excesso, depois eu passo um pouquinho, um algodão embebido em água, bem pouquinho assim, seco, e daí eu já guardo pra minha próxima utilização. Eu não gosto de deixar essa placa cheia de produto de um dia pro outro, porque depois pra lavar é mais chatinho, tá bom? Então, gente, eu acho que isso aqui é um investimento que a gente tem que fazer. Você pode procurar como placa de metal nas lojinhas virtuais que você tiver costume de comprar cosmético. No caso da Macrylan, ela divulga o produto como placa e espátula em aço inox pra maquiagem, tá? Essa embalagem aqui. Aqui no verso ela explica como é que a gente utiliza. Não tem problema, se vocês encontrarem aí alguma que não tenha esse buraco pra segurar, tipo, paleta de pintura, não tem problema nenhum. Tem aquelas que são menores, como eu falei pra vocês também, então você diz assim, ah, Cris, pra mim era só pra misturar base, eu nem uso direito, mas vale a pena você ter aí. Ela não é tão leve assim, tá? Comparado com o produto, ela tem um pezinho, mas é muito tranquilo de carregar, você joga dentro da tua necessaire, da tua bolsa, você carrega pra tudo quanto é lado e essa espátula aqui é sucesso na vida, viu? Sucesso. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, lembra de avaliar se vocês gostaram aqui, deixam nos comentários de vocês, tem outras coisas, outros acessórios que vocês queiram ver aqui no canal também, certo? E eu espero vocês no nosso próximo encontro. Um beijão, tchau!